Fala meus camaradas, como vão? Mestre Pé de Leito aqui na voz, gravando para o canal do YouTube e também o canal do Telegram. Camaradas do YouTube, link na descrição, você que já faz parte do Telegram, acompanha o canal do YouTube. Gente, eu não vou falar nem um, nem dois, nem três. São dez benefícios em alongar o seu corpo todos os dias. Mas antes, para deixar bem claro, tá? Alongar o seu corpo todos os dias não significa todo dia eu vou alongar, eu vou flexibilizar em alta intensidade. Não, gente. É com muita moderação, tem dias e dias. E isso também não significa que é o mesmo tipo de alongamento todos os dias. Que isso, gente. Tem hora que nós vamos alongar, por exemplo, membro superior, membro inferior, conjuntos musculares específicos. Então, tá aí que tá a dinâmica de todos os dias. Mas quais são, mestre, os dez benefícios de alongar o corpo todos os dias? Primeiro, gente, logo de cara, eu quero dizer para você que não é uma ordem, tá bom? É prioritária e tudo mais. Não, aqui é meio que aleatório, mas fica até o final que a décima tá bacana. Tá bacana e é primordial para você que pratica aí algum esporte. Dito tudo isso, primeiro é a melhora da sua postura, gente. Se tem o benefício de alongar o seu corpo todos os dias, é que sua postura, naturalmente, você já estará buscando uma melhora. Porque alongamento trata-se muito de encaixe, trata-se muito de alongar o músculo, né? Você sentir aquele músculo bem esticadinho. Então, consequentemente, isso tá te ajudando, sim, na sua postura corporal. Segundo, gente, como eu disse aqui, dos músculos alongar, seus músculos se tornarão os músculos mais elásticos, tá bom? E isso é um baita benefício. O terceiro, gente, eu tenho uma colinha aqui, eu vou dando uma olhadinha, tá? Faz bem para a mente e o corpo, tá? Você alongar o seu corpo todos os dias, consequentemente, você também tá fazendo bem danado a sua mente, tá? Então, ali tem um benefício para ambos, mente e corpo. Pode ter certeza, gente. Isso faz muito bem para a sua saúde. Quarto, gente, se você tá lesionado, se você alongar com moderação, com muito cuidado, vai te ajudar, vai te auxiliar nas suas lesões, tá bom? Então, alongamento ajuda e muito, tá? Cinco, alivia tensões musculares. Poxa, após um dia inteiro de trabalho, se eu fazer um alongamento ou fazer um alongamento antes também do trabalho, vai aliviar ali possíveis tensões ou mesmo pós, né? Essas tensões alongar vai ajudar neste alívio, tá bom? Sexto, gente, sustentabilidade corporal. Se eu falei o quinto, vamos usar o quinto aqui, alivia tensões musculares. Se eu falei o pós, né? Um dia de trabalho, vou dar esse exemplo. O sexto, né? Você alongar até mesmo antes, traz sim uma sustentabilidade corporal. Te ajuda você a aguentar o seu dia a dia também, tá bom? Sete, gente. Melhora a sua circulação sanguínea. Isso é sem sombra de dúvida. Isso vai te ajudar, tá bom? No seu sistema aí todinho, né? Sobre a circulação. Dito tudo isso, eu vou partir para o oitavo, gente. Tende a diminuir o estresse. Se eu falei da tensão muscular, estresse muscular, nós temos o estresse psicológico também. Quando você alonga, você relaxa. Você se conecta. Então, mesmo as pessoas que têm uma vida muito estressada, só pelo ato de você estar se alongando todos os dias, isso daí vai te ajudar numa diminuição desse estresse diário, tá bom? Nono, gente. Ajuda e promove, sim, um sono muito mais tranquilo. Se tem algo que é horrível, é você ir dormir com dor, principalmente muscular, ficar lá se revirando na cama. Então, se você está com alongamento em dia, com seu corpo em dia, com certeza você terá um sono muito mais tranquilo. E o décimo, gente? Vamos lá. Cá entre nós, que somos amantes de alguma atividade física, te prepara para tal, tá bom? Então, se você quer entrar numa atividade física, no seu esporte, tá bom? Então, fazendo o alongamento antes, prévio antes, você estará muito preparado para a atividade física. E aí, gente? Espero que vocês tenham gostado desses 10 benefícios em alongar o corpo todos os dias. E procure sempre estar se alongando, tá bom? De uma forma não intensa, tá? De uma forma moderada aí, para que você tenha benefícios aí. Passei 10. Poderia passar mais? Poderia. Mas esses 10, já dá para ter uma boa noção do quão importante é alongar todos os dias. A hashtag, a Zera é minha, a Zera é sua, a Zera é nossa, gente. Roo!